Eba! Finalmente chegou o dia das crianças! É feriado! Não tem escola! Erickson, nada de jogar bola aqui dentro de casa! Mas mãe, hoje é dia das crianças! É dia de brincar! Você me vê agarrada numa árvore no dia da árvore, Erickson? Você me vê pintada de cor de chumbo na quarta-feira de cinzas? Mas mãe... Eu, hein? Não tem nada a ver esse negócio do dia das crianças. Quero ver o dia da cama feita, o dia de ajudar a mãe a lavar o banheiro, dobrar uma roupa... É que... Erickson, já falei! Nada de jogar bola aqui dentro! Uhum! Pode deixar! Eu levo o meu jogo! Ah! Qual é o seu videogame? Ah! Show! O meu também! Vou só pegar o meu controle e já tô indo pra ir! Erickson, você vai aonde? Mãe! Vou na casa do meu amigo! Ele mora aqui no andar de baixo! Não vai nada! Mania de se enfiar na casa dos outros! Parece que não tem casa! Eu, hein? Poxa, mãe! Hoje é dia das crianças! Eu quero é brincar! Então... O meu amigo pode vir aqui? Erickson, você quer me matar de vergonha? Trazer seu amiguinho aqui com essa casa imunda! Mas mãe... E que negócio é esse de ficar um enfiado na casa do outro? É que... Erickson, não tem nada que ficar levando controle, jogo, videogame de um lado pro outro! Depois quebra! Eu não tenho dinheiro pra te dar outro! Eu, hein? Viva! Doze de outubro! Salve as crianças! Ai, tá um lindo dia, não tá? É... Ai, eu adoro o dia das crianças! Ai, muitas brincadeiras! Muitos doces! É... Ai, mas que desânimo é esse, menino? Nada não, vó! Só quero ficar deitado e mexendo no celular! Erickson! Ah, mãe! Vem aqui rapidinho! Vem logo, menino! Eu, hein? Tenho a preguiça! Caraca, mãe! O que é isso tudo? É uma surpresa, Erickson! Não sabe mais o que é surpresa, não? Eu, hein? Sua mãe e eu pensamos em comemorar o dia das crianças com você, meu filho! Muitas crianças não podem brincar hoje! Algumas crianças não podem brincar nunca! Isso é errado! Criança tem que estudar e tem que brincar! Eu, hein? E se der, comer uns docinhos também! Hum, paçoca, suspiro, bala, pirulito, pipoca, maria mole! Hum, que delícia! Não tem idade pra brincar! Ah, não tem dia pra brincar! Eu só quero que um dia toda criança possa brincar! Aí sim vai ser o melhor dia das crianças do mundo! Imagina todas as crianças do mundo brincando juntas! Ah, Erickson, não inventa! Nada disso de todas as crianças do mundo brincando juntas! Eu, hein? Eu não aguento você com seus primos! A casa fica de ponta cabeça! Ai, é só um modo de falar, minha filha! Erickson, nada disso! Vai cada criança do mundo brincar na sua casa! Eu, hein? Depois que limpa tudo sou eu! Tudo bem, mãe! Muito obrigado por tudo hoje! Ah, e um feliz dia das crianças pra vocês! Calma, calma, calma! Ainda não acabou! Gostou do vídeo? Então não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo! Um beijo! Mua! 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 Obrigado.